Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome, o Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou o pânico e todo mundo, 3 horas da tarde não tava lá. Mas aí bro, tem uns tipos de mulher aí que não dá nem pra comer. Nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Vamos atrás desses Pipoca aí e já era. De quem? De aonde? Não sei nem quem é mano. Mano, não temo, não temo, dá meu copo que já era. Ai, que medo, ela falou que ia me enregaçar, ai, que medo, nossa, eu tô morrendo de medo dela, ai, cuidado bicho, aquela bicha, ela é barraqueira, ela vai na porta da casa, nossa, eu quero nem ver, cuidado, ai bicho, eu quero vê-la aí na tua casa, aqui ó, pra ela aqui ó, pau, 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 na cara dela bicho, deixa, deixa aquela vagabunda aí lá, ai, tô louca e pô, pega ela de cacete, ela tá me devendo 3 reais, ela que não me paga também não, que ela vai ver na cara dela. Ai, bicho, ai ó, dá minha bolsa que eu vou embora, obrigado, cê cê tá do meu lado, dá minha bolsa da mina, hein, tchau, deixa eu embora.